E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão ansiosos pro feriado? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês as minhas canetas preferidas de ponta fina. Esses modelos aqui são tipo gel, então você tem que esperar secar um pouquinho pra não correr o risco de borrar. Eu vou testar aqui uma por uma junto com vocês. Deixa aqui nos comentários se alguma dessas também é a sua preferida, ou se tem alguma que você nunca tinha visto. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso pessoal, não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar com esse amigo que é louco com canetas. E aí E aí E aí E aí E aí